Galerinha, aqui nós estamos aqui na 262, onde está acontecendo a duplicação da rodovia. Eu sou no sentido aqui, Vitória, vou falar reduzir para ficar mais fácil para todo mundo. No sentido, João Monlevade, a BH, olha aqui, tem um ponto ali que vai dar para ver melhor. O tamanho da rodovia, da ponte que eles estão fazendo ali. Então aqui, esse curvão que nós estamos descendo aqui, é muito perigoso. E isso aqui vai ser eliminado depois que terminar as obras de duplicação aqui dessa parte. Eu estou falando 262, mas nesse trecho aqui, é 381. Todo mundo sabe que é uma das rodovias mais perigosas que tem. É um índice de acidente muito grande. O fluxo de veículos e caminhões é intenso o tempo todo. Este ponto, no meu entendimento, é um dos pontos, não é o mais talvez, mas é um dos pontos mais críticos que tem da rodovia. Em questão de segurança, é muito mal feito, uma coisa ultrapassada de mais de... Nossa, isso aqui tem muitos anos que foi feita essa rodovia desse jeito aqui. Esse curvão aqui, ele vai ser substituído por aquela ponte que estava sendo feita ali. Então é uma obra que está... Aqui, olha, aqui dá para ver nesse ponto aqui, nessa ponte. Eu vou mostrar para vocês. Então é uma ponte que está sendo feita para a retícula, duas pistas, e vai ficar com um momento de manhã depois de pronta. Vai resolver muito a questão do acidente, agilidade, principalmente segurança, que vai ter muito mais segurança neste trecho aqui, que é um trecho extremamente perigoso aqui da 381. Quando terminar isso aqui, vai encurtar a distância e vai resolver muitos problemas. Vai ficar muito mais seguro para a gente trafegar neste ponto aqui. Então, galerinha, este é mais um pedacinho do vídeo aqui da viagem de carona com José sempre. E aí E aí E aí E aí